A prefeitura de Jaguaraçu também decretou situação de emergência em decorrência das fortes chuvas que provocaram um caos na cidade. O prefeito gravou um vídeo explicando a situação. Estamos com toda a equipe de defesa civil mobilizada, funcionários públicos, todos empenhados para estar resolvendo, ajudando as pessoas aqui atingidas. Tivemos uma chuva como nunca houve aqui em Jaguaraçu. As marcas que foram atingidas aqui pelas casas que foram atingidas, a altura que o rio chegou, a gente nunca tinha visto isso antes. Então, atingiu muitas pessoas, muita gente desabrigada, muitas estradas interrompidas. A zona rural foi muito comprometida com a chuva. Temos pessoas engelhadas que a gente não conseguiu chegar até elas para ver a real situação. mas estamos fazendo isso, trabalhando desde a virada da noite e tentando fazer esses acessos, chegar até as pessoas, tentar reestabelecer as coisas básicas, igual o abastecimento de água, que foi comprometido. Na noite ficou sem energia, sem sinal de telefone, internet. Então, tem bastante coisa. No momento que a gente fala que toda ajuda é bem-vinda, Jaguaraçu precisa do apoio de todos aí para que a gente possa restabelecer e voltar à normalidade da vida.